Chama o vizinho que Pé na Rua já vai começar O Pé na Rua está na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e a gente vai bater um papo com o escritor e militante da literatura, Wellington de Mello. Beleza, Wellington? Beleza. Tudo jóia? Tudo jóia. Wellington, você fez parte da organização aqui, da curadoria dessa Bienal e a gente tem visto o movimento de muita gente. Como é que um país em que a gente se acostumou a dizer e a pensar que ninguém gosta de ler, que ninguém gosta de livro, consegue juntar tanta gente para comprar livro? Eventos como esse eu acho que mostram que existe sim o interesse pelo livro, só precisa provocar as pessoas. A circulação de pessoas de classes sociais, das mais diversas, também nos espaços de debate, acompanhando, ver a pessoa passou assim, viu lá aquela programação, sentou. Se você oferece opções para as pessoas, opções de qualidade, as pessoas vão sim, as pessoas vão atrás. Como é que foi para levar esse povo para a livraria? A gente vê tanta farmácia abrindo e não vê novas livrarias, não vê o pessoal frequentando mais o sebo do que frequentava antes. O que é que precisa ainda? Eu acho que o fenômeno das grandes redes de livraria são uma coisa assim, que tem só uma faca de dois gumes. Se por um lado você tem uma grande oferta de livros, que de repente você não tinha antes, mas ao mesmo tempo esses espaços muitas vezes afastam certas pessoas, que acham que de repente são espaços que são muito higiênicos, no sentido de ser muito... Muito shopping center. Muito shopping center. A gente deveria tentar aproximar o máximo possível essas pessoas, ao mesmo tempo de fortalecer as livrarias pequenas, as livrarias do centro, que praticamente não existem hoje. Aí entra a questão de legislação mesmo, de apoio às livrarias. Você apoia bancos no país, mas você não apoia de repente livrarias. Você também é escritor, e como diversos, eu acho que até a grande maioria, talvez todos os escritores, não conseguem ainda viver somente de escrever livro, de escrever a sua literatura. Será que a gente consegue vislumbrar com um futuro em que o escritor pode viver do que escreve? É uma questão de perseverança mesmo, de escolhas. Mas a grande verdade é que muitas vezes o escritor nem sequer é visto como artista. Eu escutei uma vez de um cara que disse assim, não, você vai fazer um evento literário, você não precisa pagar a caixinha para o escritor, porque o escritor vai só para divulgar a obra. Aí eu achei isso tão absurdo, que nada que eu faço, nesse sentido, eu sou inimigo da brodagem. Eu não chamo ninguém para fazer, não, vai fazer um recital da brodagem, não. A gente tem conversado um pouco sobre a questão do livro de papel e o livro eletrônico, cada vez ganhando mais espaço. O livro eletrônico é mais fácil de publicar, ele viaja mais rápido, ele é mais barato de consumir, mas ele não dá dinheiro ao escritor do mesmo jeito. Talvez você investir em outras formas de remuneração para o escritor, além do livro, também não fosse uma questão. Se o senhor pensar bem, autores, por exemplo, até consagrados mesmo, como Marcelino Freire, que é pernambucano, que mora em São Paulo, lá desde 1991, Marcelino, ele não sobrevive da venda dos livros, ele sobrevive de palestras, que ele dá, de bate-papos, que ele participa, de eventos que ele vai participar. E o escritor, hoje em dia, o escritor que sobrevive do livro dele, a não ser um cara que seja um best-seller, ou coisa do tipo, Paulo Coelho, ou coisa do tipo, ele não vive de direitos autorais, que é outra discussão aí grande, a questão dos direitos autorais que você tem no Brasil, o controle que você tem das editoras, você não sabe quantas vezes o cara fez aquela edição do seu livro. Então o autor, na verdade, ele sobrevive, esses autores sobrevivem de recitais, de participar de palestras, de coisas. E é disso que você precisa fortalecer isso, você não tem como achar que o cara vai lá para divulgar o trabalho, porque na final das coisas, ele não vai vender só, não é a venda do livro, mas a obra dele de uma forma mais abrangente. E quando ele produz de forma independente, tem aquela dificuldade de distribuir, a livraria já toma um taco importante. É um roubo, na verdade, você imaginar que você vai, esse taco que você está falando, normalmente seria 50%, e se custou 7%, ele vai ter que vender por 15%, e vai ficar com os mesmos 7%. Então veja, divulgou sua obra. Divulgou sua obra, botou lá, fez o aluguel da livraria, então é muito complicado. Agora, eu acredito muito também na guerrilha, eu acho que quem vende, quem vende a obra é o autor, o autor tem que estar sempre com o seu livro, eu sou péssimo vendedor, eu por exemplo, eu acho que eu vendi na minha vida, na mão, aqui na minha mão. Está com o livro aí para eu comprar? Pois é, eu estou vendendo. A tradução do Pé na Rua, é sempre terminar a entrevista com o microfone aberto, com você não vai ser diferente. Você tem aí a câmera, tem o microfone, para falar com todo mundo que está assistindo o Pé na Rua, e dizer o que você quiser. É pessoal, nesse momento final, não há nada o que dizer, valeu um livro, me liga a televisão. Valeu. E o bate-papo de hoje foi com o escritor e militante da literatura, Wellington de Mello. Gostou? Compartilha! Faça a sua parte com a arte, a gente faz o bem, a gente tem o que mostrar, muita coisa boa para...